E aí Elias, olha o que que eu tenho pra te mostrar O rapazinho aqui guardado Olha aí, S1000 arrebentando em Brasília Prontinho mano, valeu Olha aí, S1000 arrebentando em Brasília Tem um ali, outro aqui ó, fica dupla Só tá mais duas saindo aqui, entendeu? Aí fica da hora de pão, hein? O meu, eu dei um grau nele, troquei os bancos, os bancos de couro ó Troquei que eram os bancos originais 2.0, só que esses bancos eram os bancos 6, né? Aí o cara mandou pro couro, ficou assim Mas eu já comprei ele assim, os bancos assim aí troquei e ficou chico, da hora, ficou tudo pretinho O tubo pretinho, os bancos tão bons ó Botei um tapezinho nele ó Da página, retrata Tem um botãozinho ali que eu ligo ali ó Tape aciona lá ó Tô de bola ó Terei dali de cima, eu ia por ali em cima, mas ali de cima Aí Elias, aí rapaziada ó Ele tá assim Ele tá todo em dia, mas Tá assurradinho aí na pintura, vou começar Vou trocar os para-choques Já consegui os para-choques dianteiro e traseiro Vou pintar a roda de novo Entendeu? Ó, tá sem as borrachão Tá sem o limpador traseiro Vou colocar de volta Vou botar um filme nele mais escuro Aquele Uma mulher falou que era bem mais moderno Ó, aí por dentro Vou trocar esse volante, vou botar um moderninho Entendeu? Ó o painel do cara É, é tudo analógico Mas tudo certinho A forração tá boa Tudo funciona Todos os equipamentos funcionam Vamos aqui Tá bagunçado aí que a mulher deixou as coisas dela aí Tem um somzinho aí Vou botar um multimídia aqui Aí Vale a pena mexer no cara Trocar esse para-choque aí O cara ali me cobrou um dinheiro legal Pra alinhar o carro Vou alinhar Aqui ó Vou alinhar aqui ó Pra botar Aquele pininho que fica aqui Ele tá com folga O cara vai alinhar de novo Aqui O cara vai ali O cara vai alinhar de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.